Vocês já ouviram falar daquela técnica de pedalada, que você empurra e puxa com o mesmo pé o pedal? Então, hoje a gente vai estar falando desse mito, que existem até estudos que comprovam se sim ou não para funcionar ou não essa técnica de pedalada. O tema é um pouco polêmico, a gente vai estar falando aqui, discutindo sobre isso, hoje não é um vídeo de 5 passos ou 5 dicas, mas a gente vai estar comentando sobre esse mito, essa técnica de pedalada. Bora lá! Então, como eu falei na abertura do vídeo, no começo do vídeo, existe um estudo que comprovou se é eficiente ou não esse tipo de pedalada. Foi um PhD, um professor famoso dos Estados Unidos, da Universidade Colorado Springs, chama Jeffrey Broker e ele fez um estudo por mais de 10 anos, centenas, centenas eu acho, ou dezenas, não tenho certeza agora, de ciclistas profissionais dos Estados Unidos. E no final da pesquisa dele, no final desses 10 anos de pesquisa, ele comprovou que é irrelevante esse tipo de pedalada. Ou seja, você empurrar e puxar a pedalada é irrelevante na geração de força, no desempenho do ciclista. Agora vocês devem estar todos desanimados, assim como eu fiquei. Quando eu li essa reportagem, eu li um pouco dessa pesquisa, eu falei, como assim? Você empurrar e puxar o pedal é irrelevante na pedalada do ciclista? Depois, lendo a pesquisa mais a fundo, entendendo mais ou menos como funcionou, eu percebi que na pesquisa dele, nosso cérebro não é preparado para empurrar e puxar o pedal numa pedalada, numa cadência de 100 rotações, por exemplo, ou numa prova de 5 horas, como são diversas provas de ciclismo, é muito longa, passam das 5 horas muitas vezes. Então como é que você vai ficar 5 horas com aquele raciocínio? Empurra, puxa, empurra, puxa, enquanto uma está empurrando, a outra está puxando. É muita informação para o cérebro, o nosso cérebro humano não consegue gerar toda essa informação. Então a pesquisa dele provou isso, só que eu tenho uma teoria que bate um pouco de frente com isso. Não é que eu discordo da pesquisa dele, mas existem diversos treinos, eu fiz muito desses treinos, principalmente quando eu cheguei na Itália. Eu morei na Itália por mais de 2 anos, competi profissionalmente lá e muitos técnicos, muitos ciclistas faziam esse treinamento que eu vou falar agora. É o treinamento que a gente chamava lá de potenciamento. O treino de potenciamento o que é? É um treino em subidas, com a cadência muito baixa, uma cadência de 40 a 50 rotações por minuto, mas com marchas pesadas. Lógico, você não está só com uma cadência lenta, você está fazendo força. Então é um trabalho ali de musculação, vamos dizer. Você está exatamente essa técnica de pedalada que o Jeffrey Broker estudou. Então você está empurrando com uma perna, com a outra perna você está puxando. Então você está fazendo força em todo o ciclo da pedalada com ambas as pernas. Enquanto uma empurra, a outra puxa. A outra empurra, essa aqui sobe. E assim você vai pedalando e você trabalha todos os grupos musculares. Então assim, o que bate de frente, assim, na minha opinião bate de frente com essa pesquisa do Jeffrey? Se você trabalhar essa musculatura que a perna está subindo, então você está trabalhando essa musculatura que ajuda a sua perna a subir, não é que você necessariamente vai puxar o pedal, mas você concorda que se você aliviar ao máximo esse peso da sua perna que tem para subir, você não está atrapalhando a outra perna, então é nisso que eu penso que vale a pena você fazer o treinamento de potenciamento que é exatamente utilizando essa técnica do empurra e empuxa. Você está fortalecendo a sua musculatura de erguer a perna. Então assim, como diz na pesquisa, a influência de geração de energia para gerar, para impulsionar você para frente puxando o pedal é irrelevante porque a gente não consegue, a gente consegue só talvez em cadências muito baixas. Mas se você não atrapalhar na pedalada, se a sua perna já subir, vamos dizer, com peso zero, sem puxar o pedal, mas também sem deixar o peso morto da perna, você concorda que toda a sua força que você faz com a outra perna está te ajudando a ir para frente. Então com esse tipo de pensamento eu acho que é muito válido o treinamento de potenciamento onde você faz essa técnica de pedalada de empurra e puxa, empurra e empuxa. É lógico que você não consegue fazer isso no treino inteiro, são treinos específicos com minutos determinados. Então, por exemplo, você vai fazer seis séries em uma subida de sete minutos. Então, nessa subida de sete minutos, você faz sete minutos de potenciamento, descansa ali três, quatro minutos e faz a subida de novo. Então, seis séries seria, essa seria um treinamento de potenciamento, né? Que não significa que você vai fazer o treinamento ali de quatro horas pedalando, empurra e empuxa, empurra e empuxa, mesmo porque a pesquisa aí do Jeffrey já comprova que o nosso cérebro não é capaz de fornecer tanta informação assim e você conseguir deixar no seu inconsciente para fazer isso. Então é isso, galera. O tema é um pouco polêmico. Eu queria que vocês deixassem os seus comentários aí embaixo, se vocês concordam ou não. Como eu falei, eu concordo com a pesquisa do Jeff, mas também tem essa teoria de que se você trabalhar essa musculatura para não atrapalhar outra perna, é muito válido, tá bom? Então, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, tem um botãozinho aí do lado que a gente vai deixar para você se inscrever. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, compartilha, marca seu amigo, clica em gostei, está no YouTube, clica também no botãozinho gostei. Se não gostou, clica que também não gostou. E é isso aí, deixa um comentário, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, estou recebendo muitas mensagens positivas da galera que está adorando o vídeo. Deixa também, se quiser, algum tema que a gente faça os próximos vídeos. Tá certo? Um grande abraço, boas pedaladas e até o próximo vídeo.